Com uma nova ferramenta conhecida como sistemas normativos, o Banco Central pretende melhorar o atendimento ao cidadão e facilitar a informação de forma mais ágil e prática sobre as decisões tomadas pela instituição que afetam o dia a dia das pessoas. O Banco Central lançou hoje o novo sistema normativos, que substitui um sistema de buscas que já existia no site da instituição. A aposta da autoridade monetária é que a nova ferramenta facilite ainda mais a vida das pessoas, dos empresários e do próprio governo. Isso porque o cidadão pode acessar as informações de forma mais ágil, por exemplo, sobre os juros cobrados em empréstimos ou a parcela mínima a ser paga na fatura do cartão de crédito. Já os produtores rurais podem acessar o sistema normativos para saber quais são as exigências na hora de fazer um financiamento em bancos públicos, como, por exemplo, os juros que vão ser cobrados e a forma de pagamento. O sistema normativos vai reunir também um número maior de normas e regras sobre a economia do país. No sistema anterior, cobriam o período de 1990 aos dias atuais. Agora, com o sistema normativos, a cobertura começa nos primeiros documentos produzidos pelo Banco Central em 1965. São, ao todo, 65 mil arquivos digitalizados. O presidente do Banco Central também falou sobre a crise econômica e a situação do Brasil. Alexandre Tombini defendeu que o cenário externo levou o Banco Central a reduzir a taxa de crescimento da economia brasileira de 4,5% para 3,5% para este ano, além de iniciar uma política de redução dos juros. Quando nós revisamos, em 31 de agosto, esse cenário internacional, nós vimos que ajustes moderados da taxa de juros eram consistentes com o nosso objetivo, já declarado desde março deste ano, de convergência da nossa inflação IPCA, pessoa consumidor, em dezembro de 2012. Que, olhando para a frente, nas atuais condições, ajustes moderados da taxa de juros são consistentes com a convergência da inflação, sendo a meta, em dezembro de 2012, conforme é o nosso objetivo já explicitado. Obrigado. Obrigado.